Você se deu bem com a ex-mulher dele, assim? Ou... ou... Não, não tinha contato, não tenho o que falar dela. Não tenho, não a conheço. Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Entendi. Não sei da vida dela. Não posso falar dela. E se eu soubesse, não faria isso. Foi só aquele dia daquele rá-rá-rá que você falou? Sim, sim, só. Não, não a conheço. Sinto muito se a Soraya pegou piolho, sei lá, passou pra filha dela. Não sei, me desculpa. Mas isso é coisa de criança, acontece. Eu sinto muito, né? Eu acho que, sei lá, eu prometi que eu não ia falar nesse assunto que nem eu te falei, me trouxe muitos problemas, gente. Que nem eu falei, me trouxe muitos problemas. Talvez até afete a forma que eu tô falando aqui. Suavemente, agrave as pessoas. Ah, eu ia xingar, mas realmente foi isso que aconteceu. E quando eu explanou isso, foi os fã-clubes que explanaram essas coisas, né? Falei mesmo, não minto o que eu falei, entendeu? Eu fiquei muito abalada. Não gostei, né? Porque eu sei quem gosta da Soraya, quem tá ali e quem não tá. Quem gosta, quem não gosta. Eu vejo muito isso. E gerou essa confusão. Aonde aconteceu tudo isso, né? Ah, Sofia, eu ia falar isso. Eu ia, tipo... É chato. A única coisa que eu quero finalizar essa história aqui é que... Sabe, eu quero que tudo isso fique lá atrás, sabe? Eu não tô aqui pra fazer mal pra ninguém. Eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero briga com ninguém. Eu não sou essa pessoa que as pessoas falam na internet. A Soraya foi feito tratamento sim. A Soraya não tem a perna torta. A Soraya anda com a perna... A Soraya não precisa usar bota. A Soraya não precisa usar a bota. Simplesmente a Soraya pisa pra dentro. Mas não precisa fazer cirurgia. Não precisa usar a bota. Não precisa fazer nada disso. Coisas que eu sei e que a mãe dele sabe e mais ninguém sabe. Agora, se ela não passava pra ele, eu não posso fazer nada. Como é que tá o inventário da Soraya hoje? Ah, tá em andamento, né? Não é algo fácil, né? As pessoas falam assim... Ah, você tá rica. Ah, você vai gastar o dinheiro com os seus filhos. Eu tenho dó da sua filha. O que você vai gastar com os seus filhos? Você não tem vergonha de andar com um carro que não é seu? Você já devolveu o carro? Eu fui afetada... É um Centra. É... Só que assim... Mas por quê? Só entendi. Como é que esse carro caiu na sua mão? A mãe dele deu pra mim. A mãe dele... Até ela me chamou hoje e falou assim... Vivi, eu vou passar o carro por nome da Soraya. Tudo. Mas as pessoas que não me conhecem, pensam assim... Ai, ela tá deslumbrada com o primeiro carro da vida dela. Mas ninguém sabe que eu já tive dez carros. Um palio novo, um palio velho, um polo novo, um palio velho, um ônibus. Eu já tive vários carros. Eu sempre tive. Minha mãe sempre teve. Com 18 anos, minha mãe me deu o meu primeiro carro. Carro pra mim não é... Eu ando a pé. Eu ando de Uber. Carro pra mim não é questão de ser melhor, ser menor, não. Eu até falei, vem buscar o carro. Vou andar. Eu tava a pé há dois meses, vou continuar andando. Vou andar de Uber, vou andar a pé. Entendeu? Então, é assim. Entendeu? Então, né? É... Esses assuntos, assim, geram muita desgaste, né? Que é muito ruim, né? Que nem eu falei, santo ninguém é. Quem é santo? Quem nunca errou? Eu sei do meu erro. Eu sei dos meus erros. Infelizmente, ter respondido desnecessariamente coisas que eu não poderia ter respondido. Uhum. Entendeu? Porque é chato. Mas, que nem eu falo, a única coisa que eu falo é que a minha filha não tem, a gente, nenhum bullying. Eu acho que pra mim seria a pior coisa do mundo. Só... Só isso que eu tenho pra falar. Não tenho mais esse assunto pra falar. Não quero mais me fazer de vítima. Não quero me fazer de coitada. Não... Não quero, gente. Não essa não sou eu. Eu só quero paz. Porque o mal... Se queriam me fazer o mal, conseguiram. Me destruíram aqui e aqui, ó. Porque é horrível você ser apontada por algo que você não é. É por ninguém saber a sua história. Porque ninguém... As primeiras pessoas que me deram a oportunidade de falar foi vocês. E eu também não buscava. Não buscava. Eu sabia o que eu era. Isso me confortava. No começo, não. Falou, porra, meu. Estão acabando comigo. Não é assim, né? Ninguém sabe de nada, mas... Hoje em dia eu falo. Eu sou mãe. Eu cuido. Se tiver que sair pra beber uma copa de uísque, eu vou sair. Só que assim. Se meus filhos estiverem em casa, vai ter alguém cuidando deles, maior de idade. Vai ter a pizza deles. Vai ter os amiguinhos deles. E eles vão estar ótimos. E bem cuidados. Nunca tive problema de conselho tutelar. E cito isso. Se quiser vir atrás de mim com qualquer coisa, reportagem, saber quem eu sou. Vem tranquila. Não tem problema. Não tem. Entendeu? Então, isso é um assunto mesmo que, como eu falei, desde o começo, sabe, gente? Não é um assunto que não é legal eu falar que eu posso sair daqui e ser atacada lá fora, tipo, ser fuzilada por algo que eu falei suavemente, né? Essa é a realidade. Mas a verdade foi essa. Errei, sim, em ter respondido comentários desnecessários, né? Porque as pessoas não sabem. Mas também eu sei quem eu sou. Eu não posso também fazer assim, sendo que eu sei da verdade. Até porque a verdade passa pela sua vida, né? Sim, você entendeu? Você faz parte. Então, eu não posso julgar, gente. Eu não posso julgar ninguém. Eu vejo gente falando de mim, não vou citar nomes aqui, ela é louca, essa mulher é retardada. Como? Essa mulher é ridícula. Vocês já viram ouvi isso, eu falar isso de alguém na internet? A palavra retardada, a palavra louca, é algo muito grave que se fala de uma pessoa. Exatamente. E é algo muito desrespeitoso. E eu não pude brigar na internet. Eu não podia porque eu era fraca. Eu era fraca. Quando eu falava, ah, eu já era fuzilada, não tive oportunidade. E isso me fez muito mal. Eu falei que esse tempo que o meu Insta ficou desativado, foi até ótimo pra mim. Porque foi o tempo das pessoas me esquecerem. Espera, né? Que me esqueçam, me vejam de forma positiva. Eu não tô aqui pra acabar com ninguém. Não tô aqui, eu tô aqui, que nem eu falei. Kevin foi o ótimo pai. Quando podia estar, entendeu? Tive problema sim, mas foram resolvidos. Não precisei expor nada na internet. Podia ter exposto, viu? Muita coisa. Podia ter dado uma de louca. Nunca vi você falar um A. Não falo, não apareci, não apareci, gente. Se hoje eu tenho seguidores que eu tenho, eu agradeço. Entendeu? Ai, biscoiteira. Ai, você ganhou seguidores. Ai, que desloqueio. Não é sua essa fama. Eu falo, o que não for meu, sai fora. Quem não gostar de mim, é só sair.